Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, vocês sabem que aqui, nesse canal, o foco nosso é a luta por você aposentado, pensionista, idoso, pessoa com deficiência. Mas hoje, pode ver que eu não comecei explorando a manchete nem nada nesse sentido. Hoje eu vou fazer uma coisa um tanto quanto diferente pra você aqui. Hoje eu quero que você participe comigo e eu quero a sua opinião. O tema que eu quero falar hoje é 7 de setembro, dia da independência, dia da liberdade do Brasil. Eu quero expor aqui dois pontos de vista e eu quero a sua opinião sobre o que você acha sobre 7 de setembro. Há aí um prelúdio de que caminhoneiros irão parar, talvez explosão de uma greve no 7 de setembro dos caminhoneiros, o que foi desmentido por alguns líderes da categoria. Mas eu quero expor aqui pra vocês o ponto de vista do presidente, que está anunciando esse 7 de setembro, e o ponto de vista de alguém crítico ao 7 de setembro, o deputado André Janunes. Eu quero que vocês assistam esses dois vídeos e eu quero ouvir de você, cidadão brasileiro. Porque você acha que política não vai interferir na sua vida. Você está enganado. Porque se você não se preocupar com política, quem vai preocupar são pessoas que não se importam com o povo. Então eu quero que você ouça a manifestação do presidente da república e ouça a manifestação da oposição. Eu não estou nem de um lado nem de outro e não vou nem me manifestar aqui. Eu quero que você, cidadão brasileiro, nos comentários se manifeste. Você concorda com o 7 de setembro? Ou você acha um absurdo a forma que isso tudo está ocorrendo? Vou deixar pra você trazer aqui pra mim a sua opinião, tá bom? Um beijo no coração, assiste o vídeo do presidente e depois do André Janunes. O presidente Bolsonaro esteve hoje em Uberlândia, no sul de Minas, e voltou a falar das manifestações marcadas para o 7 de setembro. Em Uberlândia, Bolsonaro foi a cavalo para a inauguração de uma represa. E no discurso, citou as manifestações marcadas para 7 de setembro. As oportunidades aparecem. Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante, ou será tão importante, quanto esse nosso próximo 7 de setembro. O presidente também deu margem a interpretações quando falou em tomar certas medidas. Muitos querem que eu tome certas medidas. Eu acredito, creio, que nós vamos mudar o destino do Brasil. E tenho certeza, tenho certeza, dentro, dentro das quatro linhas da nossa Constituição, não será levantando uma espada para cima e proclamando algumas palavras. Bolsonaro ainda participou de um passeio de moto em Uberlândia. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ex-presidente Michel Temer voltou a defender o diálogo como saída da crise. Se nós passávamos em Colombs no 7 de setembro, eu acho que, com face de tudo que tem se falado, eu acho que nós teremos um outro período mais fértil, mais, talvez mais tranquilo, depois do 7 de setembro. Auxiliares de Bolsonaro afirmam que o presidente ficou irritado ao saber que o STF manteve a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. O político é um aliado do governo e está preso desde o dia 13. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, alvo frequente das críticas de Bolsonaro. A crise entre os poderes preocupa o setor produtivo. Ontem, sete associações ligadas à agroindústria divulgaram o manifesto em defesa da harmonia entre os poderes para não prejudicar a economia. Outra carta, organizada pela Fiesp, com participação da Federação dos Bancos, teve a divulgação adiada para depois do 7 de setembro. Um dos motivos foi a pressão de bancos públicos. A queixa é de que houve até a sinalização de dificuldades futuras para negócios com o governo. Caixa e Banco do Brasil ameaçam deixar a Febraban se o documento for publicado. O presidente do Senado defendeu o direito de manifestação dos empresários. Essas manifestações são sempre muito bem-vindas. Obviamente, preservando o que é uma lógica. A lógica da obediência à Constituição, do respeito aos poderes constituídos, do respeito às instituições do país e de algo que é inegociável, que é a democracia do país. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro. Nos próximos dias, nós teremos no nosso país não uma, mas duas manifestações. Uma no dia 7 de setembro e uma no dia 12 de setembro. E eu tenho ouvido muitas pessoas confusas, sem entender, sem compreender. Eu estou falando do povo brasileiro. Não é dessa meia dúzia de fanático bolsonarista, lulista. Não, eu estou falando de gente, de povo trabalhador, de gente que tem que levantar cedo para colocar comida na mesa. Estou recebendo muitas indagações dessas pessoas confusas, sem entender, e me perguntando qual manifestação eu devo ir. Eu estou me lixando para Lula, eu estou me lixando para Bolsonaro, eu quero comida na minha mesa, eu quero trabalho, eu quero dignidade. Então, que dia que eu tenho que ir para a rua? 7 de setembro ou 12 de setembro? Então, eu venho aqui hoje para dar uma breve explicação. explicação. É muito fácil de você identificar e saber em qual manifestação você deve ir. Você apoia a milícia? Vai para a rua dia 7 de setembro. Você apoia assassinato de vereadora? Vai para a rua dia 7 de setembro. Você é a favor do fim da Lava Jato? Dá rachadinha? Vai para a rua dia 7 de setembro. Você está feliz de pagar R$ 50,00 no pacote de arroz, R$ 13,00 no feijão, R$ 10,00 no óleo, R$ 150,00 no botilhão de gás. Vai para a rua dia 7 de setembro. Agora, você quer que o auxílio emergencial continue sendo pago? Vai para a rua dia 12 de setembro. Você defende a redução no preço da energia? Vai para a rua dia 12 de setembro. Você é a favor do aumento do Bolsa Família? Vai para a rua dia 12 de setembro. Você é a favor da justiça? Do fortalecimento do Ministério Público? Você é a favor do político bandido, corrupto, vagabundo? Seja ele quem for, filho de presidente, assassino de vereadora, gente que aluga mansão de R$ 5,00 milhões, vai para a rua dia 12 de setembro. Está na hora de separar o joio do trigo. Deixa os defensores de assassino fazer o barulho deles no dia 7. Porque dia 12 nós vamos mostrar quem é que dá as cartas nesse país. Quem é que manda? Nós vamos mostrar que o povo de verdade, quem tem que acordar cedo para levar menino na escola, para pegar transporte público, para garantir comida na mesa, para conseguir uma consulta em um hospital, esse povo está por aqui, não aguenta mais. E esse povo vai para a rua. Não é para defender presidente, nem para pedir para presidente sair, nem para voltar ninguém que já foi no passado, não. Esse povo está preocupado consigo próprio. Porque se eles não preocuparem consigo próprio, nós, a classe política, não vamos preocupar. E eles já perceberam que são eles quem vão se ferrar. Esse grito, que eu chamo do grito dos excluídos, será realizado no dia 12 de setembro. Então, a hora é de separar o joio do trigo. Para finalizar tudo isso que eu falei aqui, em uma única frase, está satisfeito com o Brasil? As coisas estão indo bem? Vai para a rua dia 7 de setembro. Está revoltado? Está de saco cheio? Não aguenta mais essa patifaria? Essa roubalheira? Não aguenta mais pagar esse absurdo na cesta básica? O seu lugar na rua é no dia 12 de setembro. É lá que eu vou estar. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso país.